Gente, saindo aqui de Cristalina, escania, transforme, paramos do outro lado lá, ó, que pátiozinho, prova que tá ali no posto, ó o postinho muito bom. Ai, agora tem muito mais de volta. Seguir viagem, a entrega é amanhã. Ai, meu vestido. Escovar o dentinho, né? Pra continuar a viagem. É, meus lindos. Deixar vocês aí embaixo um pouco. Pra tudo dar uma boleada aí na estrada. Eu já passei aquele acidente e agora já ficou pista dupla, tudo. Daqui a pouco fica simples, que é muita obra. Tipo, o Brasil tem bastante obras, assim. Uma coisa que é horrível, gente, horrível, é o Rodoanel dos grandes centros brasileiros. Por exemplo, assim, Rodoanel de Cuberlândia. Gente, é a mão pro céu. Socorro, que buraqueira aquilo. É muito buraco. Rodoanel de... Cuiabá. Pensa na nojeira. Nossa, é horrível aquele Rodoanel. Tem cada um. Antes o de Rondonópolis pra ir pra Primavera do Leste, era horrível também. Era o pior que existia na face da terra. Era buraco desse tamanho, assim, ó. Aí agora... Agora arrumaram. Ficou bom. Mas os Rodoanel dos grandes centros, né, do Brasil, eles são ridículos, ridículos. Tipo, é uma coisa que... O Anel Viário é onde as pessoas de fora vão ver aquele local. A gente que vem de fora, os viajantes, representantes, turistas, tudo eles vão passar no Anel Viário. E é essa vergonha, né? Era pra ser bonito, eles têm que fazer uma coisa cheia de árvores, coisas bonitas, pro turista ver, ó, que cidade bonita. Agora não. É buraqueira. É lixo. É, ó, parece assim a Índia. Sabe, que diz que lá que é assim, né? Nunca fui, né? Mas é feio. Tem que arrumar essas coisas, tá louco. Ai, já tô quase chegando, meu Deus. Viagem que é sativa. Mas, como eu falei em outro vídeo, o importante é ter saúde, né? Trabalhar, ter saúde. Agora, lá em casa, todo mundo quer saber. Veja o que eu te dei. Vou precisar pra vocês aqui a camisa. Ai, meu Deus. Ó. Pista dupla, né? Chegando em Brasília, capital do país. Tamo quase, quase lá. Pris, três vezes eu vejo o que eu te dei. Aqui eu tô, falta 180 km pra chegar. Essa região aqui, gente, por incrível que pareça, eu achava que era quente, sabe? Mas, pensa, no lugar quente é aquele mato grosso lá. Quem olha assim, ó, porque tem o nome mato, né? A gente acha que é frio. Mas, pensa no lugar quente. Agora, aqui não. Aqui parece que é quente, mas não é assim quente igual lá. É um quente bem suportável, assim. Agora, do outro lado lá, é um forno. Quer ver mesmo aquele tal de bonito MS, sabe? As caninhas lá na frente, ó. Lá é quente esse tal de bonito MS. Lá em Corumbá, aquela região. Lá é quente mesmo de tu parar e cega, tua cara tá borbulhando, assim, sabe? Aquela sensação de calor. Eu já fiz entrega de copo lá. Pensa, dentro, debaixo desse granelheiro. Você tem gente que acha que é fácil. Tem gente que acha que é fácil. Ah, é só tirar foto. Debaixo desse granelheiro, num calor de 40 graus, mexendo debaixo da lona, carregando caixa de copo. Ai, meu Deus do céu. É sofrido. É, sofrido o negócio. Ai, amanhã de manhã cedo, gente, eu pego o chapa. Ai, o chapa me coloca na entrega, né? Eu sempre trabalho com o mesmo chapa. Sempre, sim. Às vezes, só quando ele não pode, daí ele... Manda outro amigo dele da confiança, né? Porque é um grupo de chapa, já, pela empresa, que eles trabalham. São bem gente boa, bem chaparral, bem, queridos. Olha, aquele... Acabei de comer um feijão tropeiro, gente, ali no posto. Pensa na delícia. Eu ainda quero fazer, porque eu amo, amo, de paixão. É uma comida típica mineira, né? E de São Paulo também. Mas, lá no sul, eu já comi na serra, que daí diz que é paçoca de pinhão, que é uma coisa assim. É muito bom. Deixa eu tirar uma marcha. Conversando, eu botei dois estágios no lugar de um só. Caminizinha. Bom, pode ver que eu tô de shorts, porque dá calor, né? Aí, não... Não, coisa. Aqui é tudo os planaltos, gente, antes de chegar em Brasília. Nós vai rir, com fé em Deus, mas nós vai rir, então. Eita! Cheguemos, gente! A entrega aqui vai ser amanhã. Essa cidade aqui, se eu não me engano, é Valparaíso de Goiás, né? Mas eu vou... A minha entrega é em Brasília, né? Então... A entrega é amanhã. A vista vai chegar em Brasília, gente. Pelo... Por Catalão é assim, ó. Aí depois tem a vista por Goiânia também. Quando eu for lá, eu mostro pra vocês. Essa é a vista da chegada em Brasília. Quem vem ali por Uberlândia, essa é a cena que vai ter chegando em Brasília. Aí tu anda mais uns 20 ali pra frente, já é Brasília. Daqui a pouco eu volto ali no postinho, pernoitar, né? Só guardar o chapa pra gente ir pra lá. Ele que sabe tudo o caminho, tudo certinho. E... E leva a gente, né? Ai, seus vizinhos! Cheguei! Mil e poucos KM. A minha vontade, né, Belinha? É pegar essa cama aí e dormir. Dá uma descansada. E, gente, deixa eu falar o que eu vou dizer pra vocês. Vocês estão vendo? Essa aqui é uma escaninha, né? Vocês estão lembrados, né? Então, gente, deixa eu falar o que aconteceu. Hoje, o meu motorista... Esses dois caminhões estavam carregados aqui pra Brasília, né? Daqui o que aconteceu. O meu motorista veio junto comigo até Curitiba. Ai, chegou em Curitiba, ele dormiu num posto e eu dormi em outro. E... Daí, assim, eu saí e ele ficou... E... Ele ficou, gente, porque ele tava se sentindo mal. Aí ele tava se sentindo mal, daí a gente pegou e chamou um... Ah, eu chamei um... Conversei com ele e tal, e chamei uma ambulância do pedágio pra ver o que que era que ele tava se sentindo, que ele tava com, tipo, sintomas de gripe e tal. E daí a gente chamou, né? Aí, gente... É... Eu fiquei com medo de ser aquele vírus, né? E daí ele pegou e foi... Ah, o médico deu... Foi num hospital lá em Curitiba e tal. O médico deu um atestado pra ele de 10 dias. E daí eu peguei e mandei ele embora daí. Aí ele foi pra casa, pra ficar em casa, porque, assim, ó... Ele vem pra cá, pra cima, né? Aí vai que é aquele vírus, e aí... Aí como ele tá com sintomas bem parecidos, aí é pior pra ele, então é mais fácil ele ficar em casa. Aí, assim, ó... O Pedrinho tá lá naquele caminhão e eu tô nesse aqui. Que daí ele vai ficar reserva, né? Ali naquele caminhão. Depois eu vou mostrar ele pra vocês. Vocês tão pedindo pra ver o motorista do caminhão? Então, gente, eu vou mostrar ele ali. Mas aquele... Ali não é caminhão dele, é o caminhão do Cassiano. E daqui a pouco, quando ele melhorar, né? Quando eu voltar pra casa, a gente voltar, aí o Cassiano volta com esse caminhão normalmente. Porque não adianta, a pessoa tá doente. E agora, é igual eu falei pra vocês, meu amigo morreu. Essa doença é muito perigosa. Uma hora a pessoa tá boa e uma hora ela se agrava. Então, é... Ele vai ficar em casa esses 10 dias. Daí a gente vai fazer o giro e tal. Gente, eu acho que domingo eu vou estar em Vilhena, né? Quem quiser lá me ver, lá no posto do Miri. Eu vou ficar lá. Que é um posto grande, né? Eu gosto de ficar lá. Então, domingo, provavelmente, eu vou estar lá. Ou já no sábado, eu não sei. Então, eu vou avisando vocês aqui pra quem quiser lá me ver, tirar uma fotinho, me conhecer. Né? Eu vou estar lá que eu vou fazer a entrega lá em Vilhena. Então, eu vou ficar domingo lá. E deixa eu falar mais pra vocês. Aí, aqui, gente, eu vou dormir. Amanhã de manhã eu pego o chapa. Aí, eu pego o chapa. A gente vai... Aí, a gente vai fazer a entrega, né? Aí, depois eu vou carregar pra Rondônia, pra Vilhena. Aí, eu vou ali subir Cuiabá, tal. E daí, vocês ficam de olho nos stories aí pra gente, quem sabe, se encontrar. E eu conhecer vocês e tal, né? Então, eu vou ficando por aqui. Vou descansar, né? Minha viagem foi longa, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Como eu falei, é importante ter saúde nessa vida. Beijos, até mais. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Amanhã eu volto aqui pra mostrar até o Pedrinho ali, o chapa, tal, pra gente descarregar. Amanhã vai ser o dia de descarregamento. Tchau.